E aí, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Quem fala aqui é o Spencer Thoth, dublador do Coro Sensei do Assassination Classroom. Eu tô no mercado já tem um tempinho, já tem 17 anos que eu coloco a minha voz e empresto a minha voz pra tantos personagens aí em tantos canais, mas hoje em dia o meu preferido, o meu favorito, sem dúvida nenhuma, é o Coro. Aliás, eu até comprei o bonequinho. Adoro, adorei, fiquei apaixonado por ele. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essas experiências com o anime e sobre como foi dublar esse cara tão especial. Eu comecei sempre, fui apaixonado por dublagem. Quando eu tinha 8 anos, eu vi no jornal, saiu uma reportagem sobre crianças na dublagem. Eu tava começando um curso, aí eu fui atrás desse curso, mas eram pouquíssimas vagas, acabou que eu não consegui fazer esse curso. Mas a dublagem sempre foi uma coisa que martelou a minha mente. Então, o que aconteceu foi que eu continuei com isso na minha mente dos 8 até os 18. E aí quando eu cheguei ali nos 18 anos, eu comecei a fazer uma faculdade. Eu sou formado em Direito também, sou professor de Direito. E aí quando eu cheguei no último ano da faculdade de Direito, surgiu um curso de dublagem pra fazer. E eu fui fazer junto com um grande dublador, um grande amigo meu chamado Thiago Zambrano. E a gente acabou, no primeiro dia de curso, foram descobertos por uma pessoa que é o Cássio Romero, que também é um dublador muito famoso, muito conhecido. E ele falou, não, vocês não tem que fazer curso nenhum. Venham e convidou a gente pra trabalhar e a partir daí começou o sonho. Pra mim, Cavaleiros do Zodíaco era uma coisa extremamente importante, porque todos os dias eu chegava da escola e a primeira coisa que eu ia fazer era assistir Cavaleiros do Zodíaco. Então, pra mim, era fabuloso. E aí quando eu comecei a dublar, eu nem acreditava que Cavaleiros ainda era dublado. Quando o Marcelo Campos me chamou e falou assim, olha, vou colocar você pra fazer a voz do Teseu, aquilo pra mim foi aquela história do fã dublar aquilo do que ele é fã. Então foi uma realização maravilhosa pra mim. Foi o auge da carreira naquele início. Eu tava bem no início, né? Definitivamente é o Assassination Classroom. Não existe nada que eu já tenha assistido que se compare com esse trabalho que foi feito e com a liberdade e com a velocidade de raciocínio que foi colocado nisso. Eu gosto que o anime não te gera limites de criação. A coisa que eu mais curto e hoje em dia eu consumo muito mais são as possibilidades de você criar a realidade sem sentido. Ou com sentido pirado, fora da realidade que a nossa física, a nossa geografia exigem que existam. Então pra mim a piração, a inventividade total, a liberdade de criação completa me agrada muito. No começo eu não me identifiquei com ele. Eu me identifiquei como um cara pirado. E aí eu tenho bastante disso, né? Completamente livre nos pensamentos. Que tira sarro de tudo o tempo inteiro. Eu gosto muito disso nele. Mas que ao longo dessa primeira impressão que as pessoas têm dele, que todo mundo tem uma impressão ruim no começo, devagarzinho as pessoas vão entendendo quem ele é e que esse jeito zoeira dele de ficar tirando sarro o tempo inteiro, de levar a vida leve e que ao mesmo tempo parece que não é séria, né? Eu tenho muito disso também. As pessoas me conhecem, não necessariamente elas gostam de mim. E aí depois de um tempo elas falam, ah, eu demorei pra entender o seu jeito. Às vezes a gente é muito brincalhão, às vezes é muito direto no que fala. E no final das contas eu acho que é isso. Acho que é isso que mais me identifica com ele. A leveza e a apiração é a tirada de sarro constante. O objetivo do Assassination Classroom, que é fazer o mal, mesmo que no final você esteja fazendo o bem, é aquela ideia de que os fins justificam os meios, eu nunca daria a direção pra um aluno meu. Acho que é mais legal a vida na jornada, é mais legal aquilo que você faz, cada um dos atos que você faz na sua vida e que você deve desenvolver cada coisa que você faz pensando no bem coletivo. E nem tudo deve ser feito pra, nem tudo pode ser feito pra você atingir os seus objetivos, né? Os seus valores vêm em primeiro lugar. Eu adorei o quanto ele se aproximou dos alunos. Uma coisa que eu aprendi, eu sou professor, eu sou dubladora há 17 anos, eu sou professor há 16. Uma coisa que a gente sempre aprende nas salas de aula é não se aproximar muito do aluno. E eu não gosto disso. Eu gosto de me aproximar dos meus alunos. Se você olhar as minhas contas de Instagram, os meus alunos, eles têm a liberdade de falar comigo. Como o coro também deu a liberdade pros alunos falarem com ele, se aproximarem, interagirem. Isso eu aprendi com ele, aprendi no sentido de eu acho que é, eu tô fazendo certo. Eu acho que a relação do professor é uma relação humana, né? Mesmo ele não sendo humano. Mas a relação tem que ser humana. Outra coisa que eu acho que tem tudo a ver é que tanto faz o que você leciona. Você tem que ter liberdade pra apresentar do jeito que você acha correto. E ele é muito livre pra fazer isso. A única graça de ser professor é você colocar o seu jeito pessoal de ensino. Isso eu tinha como valor e eu reforcei como valor. Vocês vão ver que existe isso no anime, do começo ao final. Uma outra coisa que também eu acho muito legal foi que você não pode avaliar uma pessoa com uma prova. Porque a vida não funciona assim. A vida não é uma prova que te deixa evoluir ou não te deixa evoluir. E isso o coro tem a ensinar. Não é assim, errou, vou te ensinar como não errar mais. Errou, vou te ensinar de novo como não errar mais. Até que uma hora você vai acertar. E cada vez que você evolui é onde tá a realização, professor. A música foi muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, a música veio sem tradução. Foi extremamente difícil, porque é claro que a gente não sabia, né? Então a gente foi pesquisar, né? Aí no YouTube a gente encontrou a música em inglês, a música em alemão, a música em espanhol. Então a música foi muito difícil. Outra coisa que foi desafio foi pegar, às vezes, referências que eu não entendia na língua, que na tradução não ficam muito claras, que possivelmente sejam da cultura oriental, e trazer pra nossa cultura. Ficava muito claro que havia uma liberdade de criação. Aliás, o próprio dublador recebeu uma liberdade de criação que eu nunca vi em 17 anos de profissão. Fazer adaptar essa realidade com a nossa realidade, sem ser ofensivo, sem ser agressivo. Porque às vezes tem, né? A cultura oriental às vezes é agressiva. Mas sem ser agressiva. Então isso foi um grande desafio. Eu explico na minha vida a ideia de ser leve. Independentemente do final da vida que todo mundo tenha o mesmo, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer no final de todos nós. Mas e daí? Vamos viver essa jornada? E é mais ou menos isso que eu acho que eu tirei de lá. Vamos viver essa jornada como? Do melhor jeito que for possível. Divertindo, se divertindo, divertindo os demais. Transformando, né? Porque aquele ambiente em que ele chega é um ambiente que tem um jeito. Ele transforma ali, gente. Ele transforma as pessoas. Ele transforma o jeito que as pessoas agem no dia a dia. Essa é a principal lição. Eu quero ter a capacidade de transformar o mundo em que eu vivo. Os lugares em que eu passo. As obras em que eu ponho a voz. Essa talvez seja a lição mais importante. Uma coisa muito mais livre. E muita risada. Muita. O pessoal do estúdio me liga e fala assim. Acabei de assistir o episódio tal. Eu não acredito que você falou isso. E eu falo. Falei. Então, prepare-se para ver coisas que você fala. Não, espera um pouquinho. Deixa eu ouvir isso de novo. Não é possível que ele tenha falado isso. Eu falei. É isso aí, gente. Eu estou esperando vocês na Funimation. Eu quero que vocês aproveitem. Eu quero que vocês me contem o que foi que vocês acharam de Assassination Classroom dublado. E eu espero que vocês gostem e tragam para a gente um feedback. A Funimation tem um trabalho fantástico. Está com produções maravilhosas dentro desse canal. O que eu quero que vocês tenham na mente de vocês é que o trabalho está sendo sensacional. Está sendo maravilhoso. Está sendo desenvolvido com o coração. Eu também queria parabenizar a Funimation pela chegada no Brasil. E se você não segue eles ainda, segue. Eles estão no Facebook, estão no Instagram, estão no Twitter. É ali que você vai identificar as novidades. Fica ligado no que está vindo por aí. Beleza? Tchau, tchau. Foi um prazer conhecer vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hashtag sempre mais amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.